Joga bola, jogador Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família, hoje é só alegria Festa e vi todo dia, só salada com balinha Tô vivendo minha vida, recalque cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pega a visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Ela é louca, maluca, surchata, doidona Minha vida revirou, sei que revirou Vai, mais uma flor do lixão que virou diamante Eu vou ter que te amar Mais uma flor do lixão Ai, que saudade de você Eu tô indo aí te ver É mó beão, é só beber Pulebó e pulebó e puleber Oh, mãe Mãe Me tirada Parece como se fosse a pedida É como se fosse o de pediço Oh, na largueira do nosso peixe Oh, mamã, no topo Vai, agora, pra se mudar pra trás Seu falsa mão, depois do texto da minha paz Atuação de atriz lá do Niam Tio É semelhante como uma cobra Ela também, na da caçando Ela que vem tramando um bote A quanto tempo, envenenando a nação E o que tava legal foi de mal a pior Na lei de cada mente, ela chegou dando nó Oi, mãe E eu sei que eu não me enganei, porque eu já sabe, eu só não quis acreditar Que outra menina conseguia me amar, que outra mulher poderia me amar E no dia do destino eu vejo seus reflexos, onde a gente chega só por causa do sexo Faz coisas maluco, faz coisas sem nexo, bota a gelona, jack de fogo, fogo no teca A bunda dela é demais, daqui é torrível, vestido igual sintético, mas é que é natural Vai, me deixou perto do céu, o fujo caído me deixou no chão Eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu espero, eu sei o que eu tenho, também sei o que eu quero Eu nunca me esqueço que o dia deu certo, foi